Ei, Olivia! Veja só este vídeo! Não é hilário? Ah, tem uma coisa no seu dente. O que tem no meu dente? Ah! Como é que eu nem percebi isso? Da próxima vez que comer salada no almoço, é melhor dar uma olhadinha no espelho antes de voltar para o trabalho. Ok, e agora? Saiu? Sim, tudo certo, amiga. Nada como o cheiro de um café fresco. Hum! Esses vegetais estão me chamando. A massa está pronta? Não quero que o macarrão fique muito cozido. Primeiro as luvas, depois a panela. Aqui vamos nós. Eu não preciso de um escorredor, certo? Este sistema funciona muito bem. Ou não? Sério? Esse era todo o macarrão que eu tinha. Acho que só vou comer salada hoje à noite. Tem tanta coisa para o meu banquete italiano. Mas isso é muito bom. Ei, Sofia! Este é o último chá? Só tem dois goles aqui. Se importa se eu pegar um pouco do seu? Certo, vou colocar para você. Obrigada. Não! Deixa eu tentar novamente. Ah! Metade dele está na mesa agora. Você precisa melhorar suas habilidades. É isso aí. Eu desisto hoje. Ah! Obrigada. Cara, esse cheiro é muito bom, né? Aposto que o gosto é ainda melhor. Ops! O que é tipo não mancha, né? Obrigada. E essa camiseta é nova. Usar babadores teria sido uma escolha sábia. Você aprende vivendo, certo? Um refrigerante gelado fará me sentir melhor. O quê? Isso nunca acontece. Significa que não posso beber isso agora? Ah, Lana, isso é realmente uma chatice. A Sofia está preparando um café da manhã saboroso hoje. Chá quente com certeza é muito bom. Esse de gengibre é o melhor. Vamos lá. O fio! Como vou tirar o saquinho de chá. Ai! Quente! Eu tenho que tirar isso daqui. Essa é a coisa mais irritante de todos os tempos. Vamos seguir em frente. Está chegando uma torrada com geleia. Mas primeiro temos que espalhar a manteiga. O que às vezes pode ser um pouco difícil. Vamos, espalhe! Este pão é muito macio. Ah, cara, não rasgue. Este café da manhã está se transformando em um desastre. Posso muito bem colocar a geleia. O que poderia dar errado com isso? O primeiro sai do pote. As coisas estão melhorando. Eu realmente gosto de geleia, ok? E agora está pronto. Mas um pouco complicado de segurar. Hora da primeira mordida. Ah, não! Depois de tudo isso? Ainda tem salgadinho? Ah, alarme falso. Não sei se aguento até a hora do jantar. Já sei! Oi! Vou querer uma pizza grande com queijo a mais, batatas fritas, oito asinhas de frango com pimenta e... era isso. Ah, esqueci do refri. Vou querer dois. Amanhã começa a dieta. Agora é só esperar. Ai! Toda vez! Do que essa embalagem é feita mesmo? Esses rombos de fome estão cada vez mais altos. Ah, sai daqui, sua mosca idiota. Ok, você vai ver só. Essa coisa parece bem carnuda. Ah, essa fome está me deixando maluco. Ah, que coisa boa. Tenho que fazer xixi, mas não quero esquecer a porta. E mesmo com todo o tempo do mundo, a sua comida sempre chega nos piores momentos possíveis. Ah, minha comida. Só um segundo. Que estranho. Estou indo. Espera, onde você foi? Minha bexiga estúpida estragou tudo. Acho que meu destino é ficar com fome pra sempre. A gente está muito pronto pra isso. São pães fofinhos, hein? Tá bom pra mim. E a primeira cobertura? Balas de goma docinhas! Estão parecendo bem gostosas. Eu quero todas! Ficou meio bagunçado, mas pouco importa. E agora? Um doce e delicioso chantilly. Parece que esse prato vai ser um dos doces. Isso! Lá vamos nós! Tenho que colocar nas duas metades. Não é suficiente, Nick? E a próxima é... Granulados! Olha só essas belezinhas! Eu sou o cara mais sortudo do mundo. Só um pouquinho assim... É como se estivesse chovendo açúcar, né? Delícia! E espero que tudo fique firme aqui dentro. Bom, eu não posso esperar mais. Cara, é muito doce mesmo! Atenção, todo mundo! Esse é o melhor sanduíche de todos os tempos! Eu nunca vi tanto amor por um sanduíche antes. Olha essa técnica! Vou ter que escrever sobre isso depois. Mas primeiro, é minha hora de girar. Picles! Salgado pra caramba, hein? É melhor acabar logo com isso. Cara, isso é horrível ou não? Eu não acredito que tem gente que gosta disso. Ai, tô com medo de saber o próximo. E? Diz pra mim que não é verdade! Não sei se consigo fazer isso. Isso é tão, tão injusto! Você vai comer tudo mesmo? Ainda tem a última rodada! E é ketchup! Nada ia melhorar isso aqui mesmo. Aqui vamos nós! Isso não tá parecendo ketchup! Tá aguado! Isso é tudo? Hello! Tem jeito de ainda ficar pior? Eu até acho que é bem engraçado. É mesmo? Não é tão engraçado agora, né? Um, dois, três, já! Pô, velho sem nada, hein? Bom, não por muito tempo. Aqui vamos nós! Marshmallows? Eu gosto dos grandes! Tão fofinho! Vai em frente! E pra minha segunda cobertura? Eu simplesmente não me canso disso! É bom e tá bem cheio! Aham, é assim que eu gosto! Pensa num verdadeiro deleite! Mas sabe o que seria ainda melhor? Vamos aquecer isso aqui! Quem precisa de micro-ondas, certo? Isso deve resolver o problema! Obrigado, senhor secador! E... Temos algo bem cremoso aqui, pessoal! Mas eu ainda tenho mais uma rodada! E girando! O quê? Pequeles não combina de jeito nenhum! Era pra ser tão bom! Tudo bem, vamos acabar com isso! Esse vidro é difícil de abrir! Carro! Eu não sei o que tem de errado com isso! Me dá isso aqui! Pronto! Boa tentativa, fracote! Agora vamos em frente! Preciso de mais de um! Esse é tão grande! Isso é terrível! Que comida desagradável, hein? E é hora de girar! Aqui vamos nós! Uh! Temos cookies com gotas de chocolate! É disso que eu tô falando! E tão bem fresquinhos! Fica meio estranho no pão, né? Mas eu não me importo! E agora? Espero que seja bem docinho! Sardinhas! É a mais nojentíssima cobertura salgada de todas! Eu não acredito que tenho que usar isso! Eu mal posso sentir o cheiro! Que nojo! Por que você não ganhou essas coisas? Meu estômago já tá revirando! É hora de um pouco mais de azar! Aham! Parece bom pra mim! Só pode estar de brincadeira! Minha boca vai pegar fogo! Eca! Isso aqui tem um gosto muito forte! Eu vou mesmo ter que comer essa coisa? Bom, é melhor começar logo, então! Não vai ser nada bonito! Bon apetite! A gente passa mal só de olhar isso! Essas bocas definitivamente não estão sorrindo! Na verdade, nem ficou tão ruim! Eu acho que vou passar mal! Eu acho que vou passar mal!